Em dezembro nós temos um compromisso no SGC Informa, informação a toda hora, de forma clara e objetiva, atualizando você de tudo que está sendo apurado na redação do Jornal Diário da Amazônia, que está sendo falado nas rádios Globo e Alvorada e no jornalismo da Rede TV. O SGC Informa é um boletim dinâmico do sgc.com.br na Rede TV, com tudo o que você precisa. Começa em dezembro o SGC Informa aqui, no SGC.